Vamos começar por baixo, vamos começar por baixo, vamos falar de JP Galvão, vamos começar por ele. Irmão, por favor, por favor, não tem como cara, eu até tentei acreditar que ele pudesse melhorar, né, neste ano, que ele pudesse jogar melhor, cara, não existe, não existe, não é centroavante para o Grêmio, a camisa pesa em JP Galvão, infelizmente cara, eu queria acreditar que ele pudesse entregar muito mais, né, muito mais do que ele fez no ano passado, mas não tem como cara, não tem como, o Grêmio precisa urgentemente de centroavante, e é por isso que o Grêmio está buscando dois no mercado e não apenas um, o Grêmio precisa urgentemente sim de um centroavante, o que acontece com o Grêmio é surreal, cara, não tem o Soares, o time muda, é outro time, velho, é outro time, esse time do Grêmio que entrou hoje, sem o Soares é um time perdido, o ataque não se via nada, não se via criação, para vocês terem uma noção, o estreante Soteudo foi o que mais apareceu, foi o craque da partida, e não somente jogando no ataque, mas na defesa, ajudando na defesa, o Soteudo com um metro e meio, teve que ajudar na defesa, cara, eu não vou botar a culpa toda no Galvão, não vou botar a culpa toda só no ataque, é óbvio que a nossa defesa é uma horrível, um furo, o que que é o Reinaldo, cara, o que que é o Reinaldo, não dá, velho, o Grêmio precisa de lateral esquerdo, velho, cara, eu vou ser bem sincero para vocês, com esse time a gente briga para não cair, e eu não estou sendo aqui um terra arrasada, mas é porque a gente perde jogadores e não repõe, olha, não temos Jeromel e Kahneman na zaga, a nossa zaga é um guri, o Gustavo Martins, que não é ruim, mas é um guri ainda, não dá para colocar toda a responsabilidade nele, e o Rodrigo Eli, que cara, sinceramente, não sei se vai ser suficiente para o Grêmio, ele não é guri novo, ele é um cara mais velho, só que eu não sei se ele vai ter a qualidade para o Grêmio, ele é bom em algumas partes, é bom, mas ele parece ser muito lento para se recompor, quando ele vai se recompor, ele não consegue, ele é lento, tanto que o gol que a gente levou hoje foi um vacilo dele, que cara, se fosse um jogador mais ágil, conseguiria recuperar, conseguiria recuperar, o Rodrigo Eli não consegue, velho, o Rodrigo Eli é, mano, desculpa, mas ele é travado, é um jogador mediano para baixo, não tem como, a gente precisa de zagueiro, a gente precisa de lateral esquerdo, a gente precisa de seu travante, o jogo hoje foi uma lástima, e eu não vou botar a culpa no Kaique, tá, eu sei que tem muita gente que já estava criticando o Kaique por causa do segundo gol, mas cara, não vamos apedrejar o Kaique, que pelo amor de Deus, ele fez boas defesas, fez boa partida, desde o ano passado, quando ele começou a ganhar chances, ele fez boas defesas, hoje também, cara, o segundo gol dele ali é um gol que até o Marcelo Groi poderia ter tomado, a bola pegou na trave, ele olhou para a trave, no que ele voltou, já tinha o cara cabeceando, e ele ainda quase, ele ainda quase tirou a bola de dentro do gol, só que foi muito rápido, então não dá para colocar a culpa toda no Kaique, como muitas pessoas eu vi colocando, não é problema do Kaique, eu acho que a defesa, tanto o lateral esquerdo, como a nossa zaga, isso aí tem que ser resolvido, mano, atacante, não dá para entender, cara, a gente com o JP Galvão, JP Galvão no seu travante, cara, eu achei que ele ia ser melhor, eu achei que ele ia estar melhor, eu juro, eu juro para vocês, eu juro para vocês, cara, eu achei que ele ia ser melhor esse ano, eu achei que o JP Galvão ia melhorar, porque no jogo treino ele pareceu diferente, só que, cara, é um jogo treino, é um jogador que, de repente, ele até joga melhor em outro time, só que tem jogador que sente a camisa do Grêmio, tem jogador que sente o peso de vestir o manto tricolor, e aí, cara, em qualquer partida que valha alguma coisa, que seja uma partida oficial, treme, treme, e foi isso que aconteceu com o JP Galvão, cara, tremeu, tremeu, é ridículo, é ridículo, a gente não tinha outro, o André Henrique não foi relacionado, porque está todo aquele embrólio dele com a direção do Grêmio, com o seu staff, se vai renovar de fato ou não, por conta da questão salarial, então tem toda essa questão, e aí a gente só tinha JP Galvão hoje, cara, então a gente só tinha JP Galvão hoje no centroavante. Uma informação bem importante é de que o Renato, antes da partida, ele confirmou que semana que vem o Grêmio terá um novo centroavante anunciado, confirmado por Renato Portaluppi que semana que vem teremos o primeiro centroavante, o grande reforço anunciado, e eu espero, de verdade, eu espero, de verdade que isso aconteça, cara, porque se não largar assim pra torcida, e não acontecer, cara, vai ser um tiro no pé, tem que vir o grande centroavante, tem que vir, e cara, eu espero, sinceramente, que seja um Abubakar ou um Batsuhai, eu não aceito menos do que isso. Ah, e o Davidson, cara, o Davidson poderia vir pra grupo, mas tem que ser um extra, cara, não apenas o Davidson, não vai me anunciar o Davidson como o grande centroavante, não, precisamos, precisamos de um grande nome de o centroavante que vai chegar e vai fazer o ataque acontecer, cara, vai fazer a bola, quando a bola chegar, vai fazer gol, cara, o JP Galvão perde gol sem goleiro, perde, mano, não tem como, não tem como, o JP Galvão, desculpa, vai ter que arrumar um outro espaço aí, mano, mas eu quero Abubakar, Abubakar tem que ser esse nome, Guerra, Brum, pelo amor de Deus, Abubakar, anunciem este homem, que vocês vão trazer sócios, vocês vão trazer a torcida de volta a apoiar vocês, a confiar no time do Grêmio, por favor, façam acontecer, eu sei muito bem como é que está esse negócio, está nas mãos do Grêmio, precisamos de Abubakar, abre os cofres, usa o Celso Rigo, usa o Esporte da Sorte, usa o outro lá, o, cara, o outro, esqueci, Marques Pan, usa Marques Pan, usa Prato Fino, usa o Esporte da Sorte, tragam Abubakar, que vocês vão ver esse ataque do Grêmio sendo diferenciado, um ataque do Grêmio, que pode trazer de volta a torcida a apoiar cada vez mais, acreditar no time do Grêmio, porque do jeito que está, cara, a gente vai perder sócios, como já estamos perdendo, vamos perder sócios, vamos perder a credibilidade da torcida, da grande massa, que abraçou o Grêmio ano passado, então façam acontecer, primeiro de tudo, o preço dos ingressos, que a gente já viu como é que está sendo, aí para o jogo na arena, cara, está absurdo, jogo de gauchão, jogo de gauchão, agora contra o Zequinha, um preço absurdo, absurdo, na hora de cobrar sócio, na hora de cobrar ingresso, está tudo bom, está tudo maravilhoso, vamos lotar e não sei o que, mas e os reforços? Tragam reforços, tragam a Abubakar, a gente precisa de reforços, não tem como aguentar esse time, vai ser dor de cabeça maior do que a de 2021, façam acontecer, façam acontecer, precisamos de reforços. Então esse é um recado para a direção do Grêmio, precisamos de reforços, façam acontecer, temos dinheiro sim, temos dinheiro sim, e eu sei que a negociação com a Abubakar pode acontecer, então vem, vem com a Abubakar, tragam o lateral esquerdo, traz também zagueiro, traz volante, precisamos de reforços, com esse time nós vamos brigar para não cair, e eu estou falando, mano, adiantando, por quê? Porque antes, antes de entrar em campo, tudo bem, a gente podia ainda dar uma colher de chá, vamos ver como é que o time está, mas cara, ridículo, a gente foi engolido pelo Caxias, engolido pelo Caxias, a gente poderia ter tomado mais gols do Caxias hoje, o 2x1, saímos ainda no lucro, teve pênalti não dado para o Caxias, teve pênalti não dado para o Caxias, Kaique fez milagre também em alguns lances, em um ou dois lances ali, então era para a gente ter tomado uma sova do Caxias, cara, então precisamos urgentemente de reforços, semana que vem, como o Renato prometeu, centroavante precisa aparecer, precisamos ter o centroavante para semana que vem, beleza? Como o Renato prometeu, precisamos do centroavante, beleza? É isso que eu quero, é isso que eu quero.